Olá, eu sou a Joelma do canal Dani Fofurinhas Pintura em Tecido e voltando às atividades, né? Que eu fiquei um tempinho sem gravar vídeos, mas agora eu tô gravando de volta. Fiquem os diazinhos de folga. Vamos pintar essas folhas aqui com as cores verde oliva, pistache, sépia pro lado escuro, verde pinheiro pro lado escuro. Essas duas cores aqui pra parte clara da folha. E a gente começa aqui com verde oliva e vamos preenchendo aqui, ó, verde oliva, verde pistache junto. E a gente preenche. E agora do lado de cá, o verde pinheiro. E o sépia. Pra tirar essa divisão, que vocês estão vendo aqui no meio, a gente vai fazer isso aqui, ó, rodando o pincel. E agora com o sépia, deste lado aqui, a gente vai escurecendo as laterais. E com o branco. A gente suja o pincel todo, ó, de um lado e do outro. Se vocês estiverem escutando a conversa, me desculpem. A gente vem e faz uma linha aqui, ó. Pega deste lado aqui e puxa pra ponta. Pega do meio e puxa pra ponta. Também você pode dar batidinhas, como eu tô fazendo ali, ó. E puxa pra lateral da folha, ó. Do meio pra lateral. Com o pincel leve. Aquele ali era o pincel número 6. Esse agora é o pincel número 4. Que a gente vai sujar só a ponta dele. E vai vir nessa lateral aqui, ó. E dê ali as batidinhas, ó. Puxando pra dentro da folha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora eu vou fazer a outra folha aqui também, pra vocês verem que é um formato diferente, né? Com os mesmos pincéis, o número 6 e o número 4, e as mesmas cores. Aqui vocês estão vendo que tá claro, então claro, e aqui desse lado é o escuro, que é onde faz a divisão da folha, né? Então seria claro, escuro, claro, desse lado aqui. Então desse lado claro, a gente vai colocar verde pistache e verde oliva. Ali eu coloquei mais verde pistache do que verde oliva. E do lado de cá, vou colocar o verde primeiro. Bem na divisão. Lembrando, ó, tá atrás da pera, então a gente faz essa curvinha. Pra fazer o fundo, eu usei a cor camurça e sépia. E agora o sépia para escurecer. Pego só um pouco de tinta no sépia, e venho passando aqui, ó, por cima mesmo. Esse aqui eu não vou fazer misturado, mas você também pode fazer misturado. Por cima do verde pinheiro, e matize as cores, ó, vai misturando, ó. E pra não ficar essa linha dividindo, a gente lava o pincel, limpar, né, porque eu quero o outro lado mais claro, não muito escuro. E venho rebolando o pincel no meio da linha, matizando essas cores, ó. E agora, com o sépia, na pontinha do lado claro. E as puxadinhas pra dentro. E agora, com o branco, a gente pode vir aqui e dê as batidinhas. Apoia e puxa pra lateral. Faz assim até na ponta. Pincel número 2 agora. Ó, número 4. Aquele era número 6, esse é o número 4. Referência 4, 2, 1. Pouquinha tinta na ponta do pincel. E puxa pra dentro da folha. E puxa pra dentro da folha. Continuando, agora, né, eu já pintei essa outra folha. Com os pincéis número 2, é, número 4 e número 6. E agora a gente vai fazer a casca da pera. Com as cores aqui, amarelo ouro. A gente vai colocar um pouquinho aqui no centro. Um pouquinho no centro, não. A gente vai preencher essa parte aqui. E agora a gente vem um pouquinho do siena. Vamos dar uma escurecida. Um pouquinho do verde aqui nesse pedacinho. E um pouquinho do caramelo. E um pouquinho do caramelo. Pouquinhozinho. Pouquinho de tinta, viu, gente? E um pouquinho aqui do branco. Aqui a gente limpa o pincel. Vem aqui e dê umas batidinhas assim no centro, ó. E agora pra essa parte do corte aqui da pera, nós vamos usar a cor marfim. Vamos preencher assim. Com um pouquinho de branco aqui nesse meio. E agora com um pouquinho do camurça. A gente vai colocar um pouquinho. E aí E aí e E E E E E Vamos lá. Um aspecto de madura, um pouquinho da pera, agora um pouquinho do siena. E agora aqui nesta parte de cima a gente preenche aqui com o marfim também. Aí aqui a gente vem com camurça e passa por cima da linha do lápis, né? E do outro lado aqui também da linha. A semente a gente preenche com sépia e um pouquinho do preto. Aqui um pouquinho do sépia. E um pouquinho de preto. E o pincel número 2. Eu não lembro se eu falei a referência, mas esse aqui é o pincel número 2, cabo vinho. Referência 421 da Kondo. Foram os pincéis que eu estou usando ainda agora no vídeo. Agora nós vamos pintar esta pera aqui. Vamos preenchê-la toda com amarelo ouro. E volto. Ela toda preenchida com amarelo ouro. Pincel número 10, 421 da Kondo. Uma pontinha de verde que a gente vai colocar aqui neste risquinho aqui de um lado e do outro. Um pouquinho aqui em cima. Um pouquinho numa lateral. E agora a gente matiza as cores. Um pouquinho do siena. Desse lado aqui também, ó. Um pouquinho de siena. E agora eu estou matizando as cores. Siena ainda continuo com siena. Um pouquinho de siena. Agora o caramelo. E 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 agora o caramelo. Legenda Adriana Zanotto Um pouquinho mais de amarelo aqui no meio porque a minha tinta secou aqui Um pouquinho do marfim, vamos a uma clareada E agora um pouquinho aqui de sepe Vou dar uma batidinha aqui no fundinho Uma escurecidinha aqui numa linha Um pouquinho mais de amarelo aqui no meio Legenda Adriana Zanotto 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 E agora com o branco para a gente dar o volume Pincel em pé e dando batidinhas E agora aqui para pintar o cabinho é só mesmo preencher de sépia E agora aqui com um pouquinho do branco Estou usando pincel pelete O outro não está dando muito certo não E agora com o branco para o evangelho né E aqui embaixo a gente faz uns risquinhos. Com sepe e depois uns risquinhos com o branco. Para consertar um risco grosso que eu fiz ali, a gente pega o pincel e vem na hora e tira. E aí 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 As folhas, cabinho, a outra folha, a pera cortada, a pera inteira. E aqui em cima eu fiz uma mini hortensiazinha, ainda falta colocar o meu olhinho. E o resto do desenho completo. O fundo, como eu falei, eu usei camurça e sépia. Pra fazer as partes escurinhas eu fiz sépia, o resto camurça, só. E diluente pro fundo, né? Os pincéis que eu usei foram o número 2, número 4, número 6 e número 10. Referência 421 da Condor Cabo Vinho. Até mais. Fui. Até o próximo vídeo. E não se esqueçam de deixar o like. E de se inscrever no canal. E compartilhar. Até mais. Fui.